Música É a Jota Barbosa, dá seu boa noite pra essa turma E já também se preparando para fazer a entrega da premiação Hoje é um momento muito especial, não só pra mim, mas pra turma Participou desse concurso de fotografia Neste ano eu completei 10 anos em fotógrafo 10 anos divulgando o arco-ar Pra um novo arco na minha porta Sou apaixonado por essa cidade E eu não poderia deixar passar a entrega dessa data Música Música Primeiramente Agradecer pelo prêmio Eu ainda tô sempre bem sem palavras na verdade Eu gostaria de agradecer aqui ao Jota pela iniciativa maravilhosa De poder dar oportunidade pra pessoas como eu e todos os outros Que participaram do movimento, do evento É um prêmio muito bonito De certa forma valorizado por algo que eu gosto tanto de fazer Sem precisar de incentivo algum, sabe? É algo que vem da gente Então é muito bom pra mim poder ser valorizado nessa forma Eu trabalho é um prêmio tão bonito Um troféu tão bonito, mas mais ainda o símbolo dele Que é maravilhoso Olá pessoal, boa noite Estamos aqui no primeiro prêmio J. Barbosa de Fotografia Um evento promovido pra quê? Pra comemorar meus 10 anos de carreira E também pra dar oportunidade para novos talentos do município de Afua Eu poderia deixar em branco essa data Porém eu disse não Eu quero comemorar de uma forma Em que os moradores do município de Afua Possam divulgar o seu talento Mostrando o seu olhar sobre Afua Eu sei que Afua tem muito talento Só falta oportunidades para essas pessoas mostrarem o seu olhar e seu talento Então eu decidi criar esse prêmio E graças a Deus deu tudo certo Houve o concurso As pessoas se inscreveram Houve 112 fotografias Que estão concorrendo E os jurados votaram Escolheram as melhores E hoje aqui está o trabalho maravilhoso Do nosso povo Esperamos você na próxima edição do prêmio Que vai ser muito maior E muito mais bonito Para toda a nossa comunidade afoente Para toda a nossa comunidade afoente Para toda a nossa comunidade afoente Para toda a nossa comunidade afoente